Reconhecer ações que contribuem para tornar a ciência, a tecnologia e a inovação mais conhecidas pela população. Esse é o objetivo do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica. As inscrições vão até o dia 22 de maio. Os interessados devem encaminhar no máximo 15 trabalhos de divulgação científica e popularização da ciência. Mais informações no site do CNPq.